Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu comprei esse lindo enfeite de Halloween para customizar ano passado e ele tá aqui no estúdio há um ano pra ser feito e hoje é o dia. Eu não vou colocar ele aqui no estúdio, eu vou colocar ele na parte externa aqui da minha casa, ou seja, hoje a gente vai customizar isso para a minha decoração de Halloween. Aí eu vou levar vocês no final do vídeo lá fora pra colocar ele num lugar bonito, ver se combinou também com o que eu quero fazer. Eu vou falando pra vocês enquanto eu pinto o que eu quero fazer com isso aí, bora pra minha mesa. Não cabe tudo aqui na mesa pra vocês visualizarem, então eu vou fazer assim, eu vou pintando base por base e aí eu vou subindo elas assim até chegar na última. Eu já fiz um planejamento aqui na minha mesa porque esse treco é grande, apesar de não parecer, ó, daí eu vou subindo, subindo, subindo e vocês vão vendo, subindo na diagonal no caso, né? Assim, ó, tá? Aí vai dar pra pintar tudo. Inclusive já separei aqui algumas cores que eu quero usar nessas abóboras porque eu acho que vai combinar com as flores que eu tenho lá fora no jardim, que eu vou pôr lá perto do jardim, né? Então eu tô pensando em fazer abóbora azul claro, abóbora rosa, laranja e esses tons de verde aqui, sei lá. Tá? Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou começar com uma verde porque lá fora o que mais tem é verde. Então vamos começar pintando tudo isso aqui de verde. Eu vou começar fazendo as bases, tá, gente? E depois eu vou fazer os detalhes, tipo, não vai ficar só assim, sabe? Ai, pintou de uma cor e já era. Vou ficar muito sem graça. Nossa, parece que tá acabando essa tinta. Aê! Isso é muito bom de fazer. É muito gostoso. Mas enfim, se for só pra pintar de uma cor, não fica legal. O mais legal vai ser depois que eu terminar todas as cores, começar a fazer os detalhes. Aí, meu filho, que vai ser divertido. Por enquanto é mais só preencher, ó. Que verde bonito. Eu comprei isso daqui um ano atrás numa loja chamada Michaels, aqui dos Estados Unidos, que inclusive essa loja, pra mim, fez história aqui no canal. Pra mim, não vai fazer pra vocês, não fez diferença nenhuma. Mas pra mim fez porque foi a primeira... A primeira... A primeira loja com cebolinha. Foi a primeira loja que eu fui comprar material de desenho. E aí eu comecei com aqueles negócios de estojão, sabe? Estojão da Crayola. Enfim, comprei um monte de coisa lá. E foi o primeiro tour numa loja aqui nos Estados Unidos. Quem quiser procurar, tá aqui no canal. Deve ser lá pelo ano de 2018, mais ou menos. E eu tenho um carinho muito grande por essa loja também, por causa disso. Porque foi lá que eu comecei a comprar um monte de materiais. E ter essa possibilidade maior de trazer materiais aqui pro canal e coisas diferentes. Hoje em dia, quando eu vou lá, quase não tem mais nada que eu já não tenha. Pra vocês verem como que eu comprei coisa, né? Mas, enfim, eu comprei lá. Todo ano eles fazem essas coisinhas, assim, pra você fazer craft. Tem cabeça de abóbora. Eu já fiz aqui também uma cabeça de abóbora uma vez, que era uma de gato, sabe? Aí esse ano, inclusive, eu repintei ela de branco pra poder pôr na lareira. Porque tava combinando mais. Enfim, é muito legal. No Halloween, eles sempre colocam coisa de craft pra você fazer, assim. E é muito legal, porque não é só isso, gente. Tem muita coisa de craft lá. Se vocês quiserem, é que esse ano já acabou tudo. Já esgotou. Mas se vocês quiserem, eu posso levar vocês lá no que vem. Pra ver as coisas de craft e comprar algumas coisas, aí vocês escolhem. Se vocês querem ver eu customizando e tal, de Halloween. Seria massa, né? Eu não sei que cor que eu vou colocar aqui. Vou deixar pro final. Sério, tô na dúvida. Agora, aqui, essa abóbora sorridente, talvez um rosa ia ficar bem bonito. Acho que eu vou fazer ela rosa, gente. Você é audaciosa. Vou tacar logo um rosão aqui. Será? Ah, já foi. Não deu nem tempo de pensar. Às vezes, quando eu fico assim na dúvida, eu prefiro fazer logo. Porque, às vezes, quando você pensa muito, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, você acaba não fazendo. E aí, às vezes, você perde uma oportunidade de fazer uma coisa legal. Tipo, pintar essa abóbora de rosa. Pode ser que tenha sido uma ótima escolha. Ou não. Acho que sim. Eu quis fazer ela dessa cor, porque eu tenho uma flor lá fora, que ela se chama Bangaville. Aqui eles chamam ela desse nome, mas ela é uma flor blazelela. Gente, eu já tô com ela na boca. Brasileira, que se chama Primavera. E ela é dessa cor aqui. Um pouquinho mais escura, talvez. Mas eu acho que vai combinar, sabe? Por isso que eu resolvi fazer. Também não queria fazer todas as abóboras, laranjas. Meio óbvio, né? Toda coisinha diferente. Talvez eu coloque umas coisas mó esquisitas aqui. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer depois, sabe? Pra ficar mais diferente, assim. Não sei se eu vou... Pode ser que eu faça, sei lá, bolinhas. Eu não sei, gente. Eu vou dar uma surtada aqui. Que vocês sabem como eu sou, né? Talvez eu faça uma coisa muito nada a ver. Mas tudo bem. Talvez eu faça uma coisa tradicional. Não sei. Não, tradicional já não tá, né? Enfim. Eu já decorei a frente da minha casa. E ficou muito bonita. Eu gostei muito. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que não gostaram. Que acharam simples e tal. Mas assim, aqui, toda a casa que eu vi tá mais simples ainda do que a minha. E eu não achei que a minha tá simples. Eu gostei. É porque... Eu não sei, mas eu acho que algumas pessoas... Primeiro, acha que eu vou fazer uma decoração igual do shopping na frente da minha casa. Só porque eu sou youtuber. Aliás, nem no shopping tem uma decoração de Halloween assim. Mas enfim. Tem algumas pessoas que acham isso. Aqui, se vocês assistirem filmes de Halloween, vocês vão ver que as pessoas põem bem pouquinha coisa na frente no Halloween. É uma ou outra que se sobressai porque gosta. Eu gosto, mas... Assim, de colocar bastante coisa. Eu me mudei pra cá no passado. Vai ser meu segundo Halloween aqui. Então eu ainda não tenho tanta coisa, sabe? Pra colocar na frente de casa. Mas com os anos eu vou enchendo mais e tal. Tirando uma coisa ou outra. Porque às vezes também você põe muita coisa, mas não fica legal. Tem que ter um contexto, né? E sei lá. Vocês viram como ficou a decoração? Depois vocês vão ver, depois que acabar esse vídeo, quem ainda não viu, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois vocês vão ver. Tá? Eu achei que esse rosa com esse verde deu um bom destaque legal. Essa daqui vai ser laranja. Que eu acho que vai ficar super bonitinha. Eu já decidi a cor das outras. Daí a próxima eu vou fazer azul. E a próxima roxa. Que eu acho que vai ficar legal essas três cores. Eu fiquei uns 10 minutos. Faço dessa cor daquela, dessa daqui, ó. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, que ficou um pouquinho falhado. Mas eu já pintei essa de azul. E, meu, que cor linda esse azul. Acho que eu escolhi muito bem. E aquilo, né, gente? Eu poderia ter feito tudo de uma cor só. Tudo preto, com bolinha branca. Ou desenhado algumas teias. Tem várias coisas que dá pra fazer. Só que eu quis fazer tudo colorido, gente. Eu não sei porquê. Eu não consigo não fazer tudo, tudo colorido. Na hora de pintar. Eu amo cores. Mas eu acho que eu tenho um senso bom de cores, assim. Às vezes eu faço uma coisa mais minimalista e tal. Mas eu sei também que não é o favorito dos senhores, entendeu? Eu sei que os senhores gostam de ver eu tacando cor em tudo. Então, às vezes eu até penso. Vou fazer um bagulho minimalista aqui, né? Uma cor só. Depois vem com uma caneta branca detalhando. Aí eu falo, iiiiih! O pessoal não vai gostar. Aí eu falo, eu também não. Então vamos fazer colorido. Mas, sei lá. Eu acho que pintar, assim, é mais gostoso, sabe? E tacando cor em cima de cor em cima de cor. Óbvio que tem que ter, né? Um senso também. Mas eu acho que é o meu estilo, né? A gente tem que saber o que é o estilo da gente. Eu não consigo fazer, por exemplo. Eu gosto mais de usar roupa preta. Mas eu gosto de alguns detalhes incoloridos, às vezes. Só que, por exemplo. Eu não consigo usar roupa super colorida. Um monte. É que nem eu falei pra vocês. Meu bolo de aniversário esse ano vai ter que ser preto. Que você corta e dentro é um arco-íris. Essa sou eu. Eu sou definida por esse bolo. Agora eu vou pra última abóbora da base. Essa daqui foi a que mais demorou por causa dos dentes. Tinha que enfiar um monte de tinta. Eu fiquei uma meia hora só pra pintar isso aqui, gente. Sério. Essa daqui eu vou fazer roxa. Porque é a... Sei lá. Eu acho que fica legal. Uma coisa estranha que eu percebi aqui nessas abóboras. É que essa é a única que não tem nariz. Eu não sei porque fizeram uma coitada sem nariz. Mas tudo bem. Ela vai ser pintada assim mesmo. Eu terminei as bases. Deu um trabalhão, gente. Essa pra mim é a parte que mais cansa. Sério. Agora eu vou começar a fazer sombra. Em algumas partes. Vou tentar fazer com esse pincel vassourinha. Eu nunca tentei antes. Mas me parece que vai dar certo. E vai, gente. Vai ficar perfeito. Pra ele não ficar assim, sem textura nenhuma. Eu vou ir fazendo com a cor mais escura que eu pintei a base. Por exemplo, eu pintei aqui de rosa. Aí depois eu vim com rosa bem escurinho. E vou ir fazendo essa textura, ó. Com esse pincel. Tem que ser bem de leve. Leves batidinhas. Pra não ficar igual ficou aqui, ó. Não fica muito. Tem que pegar, bater aqui. Tirar o excesso. Aí passa. Aí se aqui eu deu uma errada, ó. Eu posso vir com o mesmo. E ajeito com a cor da base, ó. Tá vendo? É isso, gente. Agora eu vou fazer, então, o sombreado. Pra depois a gente fazer a parte mais legal. Que é a da decoração. Eu tô pensando aqui com os meus botões. É pra colocar no jardim, né? Não é bem no jardim. É na parte que a gente senta. Fazer um churrasquinho e tal. Que tem um jardinzinho do lado. É pra pôr na parte externa, né? O que eu pensei em fazer. Seria coisas relacionadas à parte externa. Tipo assim. Tem muito o que no jardim? Flores, né? Flores. Mato. Eu até fiz as abóboras com as cores das flores que tem no quintal. Então eu poderia fazer alguma coisa desse tipo, né? Tipo, essa abóbora aqui eu poderia fazer ela mais como se fosse... Ah, sei lá, gente. Eu não sei. Talvez um cacto. Apesar que não tem cacto no meu quintal. Acho que não. Enfim, só verde mesmo. Simbolizando a natureza. Aí essa rosa aqui de baixo. Eu poderia colocar talvez umas florzinhas rosas ou... Não sei. Eu tô tendo ideia freestyle aqui com vocês. Eu vou pensando enquanto eu faço o sombreado de tudo, tá? Porque a princípio eu tinha pensado em fazer tipo uns varminho coloridos saindo. Pegar posca e fazer. Eu vou fazer a finalização com posca. Porque aí dá pra dar uns detalhes mais legais, né? Só assim já tá legal, né, gente? Só pintadinho assim já tá bonito. Mas tem que dar um tcharanã, né? Mas eu não vou colocar muita sombra não. Porque eu não quero que fique muito poluído. Eu só vou pôr uma sombrinha assim pra ficar bonitinho. Tá vendo? Ainda vou pôr detalhe com a posca. Não quero nada poluído. Porque senão, se fica muito poluído, eu não uso. Vai falar, ah, ficou brega. Daí eu mostro pra vocês no vídeo. Depois eu ponho no quintal. Porque eu sou dessas. Por exemplo, o duendezinho que eu fiz logo que eu mudei pra essa casa. E o coelho tão lá até hoje, gente, decorando o quintal. Mas porque eu gostei, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas que eu gosto pra decorar. Não sei se foi clara. Acho que deu pra entender. Tá, vou fazer a sombra agora do rosa. Eu não tenho um rosa mais escuro que esse. Então vou ter que misturar um rosa com tipo uma cor, tipo um vermelho, talvez. Enfim, vamos nessa. Vamos nessa, que o bagulho é louco. Gente, eu pensei, pensei. Eu, olha, vou falar a real pra vocês. Não consegui pensar em nada mais original do que flores, tá? Salvei umas flores aqui do meu celular. Porque eu não quero que fique uma coisa brega, entende? Ou uma coisa muito característica. Eu pensei em fazer aqueles verminhos, que nem tem no e-book do Tim Burton, sabe? Que são aqueles verminhos neon. Mas aí ia ficar uma coisa meio estranha de Jack e não é para ficar. Eu achei que ia ficar muito legal, mas, sei lá, não vai ficar, entendeu? Não vai ficar o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero uma coisa minha, entende? Então eu vou fazer flores. Pode ser que também não fique legal. Mas eu vou tentar fazer com que fique, né? O importante é sempre tentar. Sempre ter boa vontade, disposição. Esse treco aqui, ele é meio difícil de fazer. Ah, e eu pensei em por uma aranha também. Hoje eu vou começar pela aranha, na real. Porque ela vai vir aqui embaixo. Pensei em fazer uma laranha, laranja, tá? Como se ela estivesse saindo assim, ó. Tipo, entre os dois, vai ter uma laranha. Aqui nossa laranha vai estar bem escondidinha. Vai ter uma pata aqui bem asquerosa. Hoje eu estava limpando lá fora, né? E aí, gente, apareceu uma aranha preta enorme. Ai, nossa senhora, vazou um monte. Era muito grande a aranha. Fiquei com um pouco de agonia, como faz para vocês. Mas aí eu puxei ela com uma vassoura e joguei no mato. Tipo, eu não tenho nada contra a aranha, entendeu? Uma elogia de mim. Perto eu não quero não, obrigada. Tá, uma aranha neon. Ficou legal? Já está ganhando uma vida aqui. Eu não sabia o que ia fazer. Vai ficar com esses vãos assim na aranha, mas não tem jeito. A não ser que eu pinte, né? Vou tentar pintar. Vou tentar pintar aqui. Ó, dá para pintar os meinhos. Isso é muito bom. Muito bem. Muito que bem. Ah, vocês viram como ficou com a sombra, né? Eu amei, gente. Ficou bem legal. Ficou muito melhor com a sombra do que sem. Eu pensei em pôr luz também, mas falei, ah não, vai ficar demais. Não vou pôr. Tá, enquanto seca aqui, gente, a aranha, que ficou muito legal. Vou fazer uns detalhes nela depois, tá? Eu vou começar a fazer umas flores. Eu não vou colocar só flor, porque eu acho que vai ficar meio brega, né? Sei lá. Mas vou colocar aqui umas florzinhas. E é isso, né? Então, vamos ver o que vai sair. Não vou fazer igualzinha a flor que tem no meu pintão. Então vai ficar chato. Vou fazer só desse lado aqui, ó. Ai, passou muito! Não! Nossa, ela usou demais. Tem que limpar. Olha! Saiu como mágica. Essa aqui é aquela piloto, sabe? Não é a posca. Porque geralmente a posca, ela é um pouquinho menos líquida que essa. Não vou usar também. Vou só fazer bolinha, tá? Eu vou fazer essas flor roxas. Gente, pra mim essa tá sendo a melhor parte de decorar essa abóbora. Tá sendo muito legal, amigos. A parte mais chata é pintar as bases, porque demora muito. E aí, tipo, você fica fazendo a mesma coisa sem parar. E não pode deixar incompleto. Agora, a parte de fazer a arte, que é essa daqui, né? É a mais legal. Porque eu posso soltar a franga aqui, entendeu? Fazer umas flores branquinhas também. Olha o que eu falei sobre a franga. O que eu falei sobre a franga? Porque eu começo a deixar minha imaginação fluir. Eu adoro fazer essas artes que eu faço, sabe? Em aberto. Vou fazendo o que me der vontade. Porque eu sou assim, né? Sagitariana, né, gente? Sai como é. Quer dizer, não sei se vocês sabem. Não sei se todo mundo manja de signo. Qual é o signo de vocês? Só pra eu ter uma noção. Signo da galera que me acompanha aqui. Qual será o signo que mais gosta de assistir arte? Gente, eu fui almoçar. Já secou a aranha. Já já vou finalizar ela. Mas antes, eu tô pensando em fazer aqui em cima um bagulho. Pode ser que dê errado. O bom é que sempre dá pra pagar, né? Com essas tintas é uma maravilha, gente. Eu amo. Que tudo! Tá. Eu quero fazer um morcego aqui. Mas só a cabeça dele, entendeu? Aqui. Eu só não sei se eu faço aqui ou aqui. Talvez aqui embaixo. Assim, ó. Vai estar com a cabecinha meio que escondido, sacou? Vou fazer ele aqui. E é isso. Seja o que Deus quiser. E ele há de querer coisas boas para nós, não é mesmo? Tá. Vou começar com essa linda cor aqui. No nosso morcego. E vai ser bem pequenininho. Aqui, tá? Não precisa ser muito grande, não. Porque eu não quero tirar o destaque da amombra. Eu tô amando as cores. Acho que fiz grande escolha nas cores. Eu já amei esse enfeite. Demorou, mas valeu a pena. Tá? Já tô achando que tá ficando maravilhoso. Essa textura aqui que eu fiz. Gente, quando eu assisti a parte, eu arrasei. Fala se não arrasei. Eu, hein? Já vou marcar os óleums aqui de preto, né? E aí? Vocês vão se fantasiar esse ano com Halloween, amigos? Ou não? Vão ficar de boa? Ai, Renata. Vou me fantasiar pra ir aonde? Não tem festa de Halloween? Ué, faz fantasia pra ficar em casa. Eu mesma já fiz isso. Quando eu morava no Brasil, teve dois anos que a gente... Eu me fantaseei uma vez de caveira mexicana, que é super fácil. Basicamente, eu usei uma roupa minha, uma saia de florzinha, uma blusa preta. Uma caveira mexicana meio rocker, entendeu? E aí eu coloquei... Fiz a maquiagem só metade do rosto. Também já fiz caveirinha mexicana, né, Helena? Ficou legal, gente. Às vezes só maquiagem. Tem várias maquiagens simples pro Halloween. Nem precisa gastar muito, não. Se você já tiver umas maquiagens, é muito easy. Falar nisso, em fantasiar de Halloween, gente... Eu já comprei a fantasia em família desse ano. E como, infelizmente, está acabando o mês de outubro daqui a pouco, né? Vocês vão ver a fantasia de Halloweeninha no jogo da Helena. Porque, assim, todo ano a gente faz a transformação, né? Transformação, não. A gente se prepara aqui no canal. Tô ansiosa. Semana... Ai, não sei. Vai sair no dia do Halloween o vídeo, tá? Mas eu já vou gravar essa semana. E será que vocês conseguem adivinhar a fantasia nossa desse ano? Quem adivinhar, eu vou fixar aqui no topo. Vai, apostem. Quem será que vai acertar? Eu não sei. Não tá tão óbvio assim. Que nem eu teve um ano que eu falei. Ai, tentem adivinhar. Um monte de gente falou Família Adams. Tava meio óbvio, né? Porque o Diogo parece o Gomes. Então... Mas... Esse ano não vai ser tão óbvio assim. Eu acho, pelo menos. Mas também não é tão impossível de acertar. Tô dando a dica aí, tá? Tem filme. Pronto. Olha aí. Tem filme disso. Gente, um morcego aqui, tá? Vou fazer umas flores na cabeça dele. Mas, enquanto eu não faço, porque tá secando, eu vou fazer algumas coisas aqui, ó. Nessa daqui. Fica em todas eu vou botar alguma coisinha, entendeu? Essa daqui, eu vou colocar umas flores também. Não vou fazer muita coisa não. Né? Acho que, tipo assim, uma aranha, um morcego já tá bom demais. Agora eu vou completar com florzinha, que vai ficar da hora. Eu não queria só pôr florzinha, porque... Ah, não é muito eu, né? Mas já fiz um morcego, já fiz uma aranha. Agora dá pra brincar com um monte de flor. Estou quase acabando. Eu resolvi colocar esses matinhos assim, porque eu achei que deu um toque mais alegre e mais de jardim, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu vou colocar daqui a pouco lá fora. E... sei lá. Eu achei que ficou bonitinho. Também não vou colocar mais muita coisa, porque senão vai ficar muita palhaçada, entendeu? Mas, no geral, eu acho que ficou bem legal. Estou quase acabando. Essa customização aqui, gente, deu muito trabalho. Eu vou falar pra vocês, eu não achei que daria tanto trabalho, não. Mas é que, como são várias abóboras, né, acabou dando um trabalho assim, grande. Né, minha gente? Mas é isso, acabei. Acabei. Agora eu vou colocar ela fora, pra vocês verem ela prontinha. Como que ela ficou já na parede. Isso, vamos lá. Vamos lá pro meu jardim, bora? Gente, essa daqui é a parte que eu falei pra vocês, que eu ia colocar, né? Eu tinha pensado em colocar aqui, ó. Mas ficou nada a ver, amigos. Nada a ver, porque é tudo preto e branco. Daí, o que eu fiz? Joguei fora? Não, não joguei fora. Mas antes... Nossa, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha como tá o céu hoje, mano. Tá louco, tá lindo demais. Enfim, às vezes é tudo uma questão de posição. Porque aqui ficou muito zoado. Ficou tudo preto e branco, assim, a parede meio bege. E aquele bagulhão colorido ali. Eu falei, meu Deus, vou ter que customizar tudo de novo. Ficou ridículo. Mas não, olha o que eu fiz. Eu coloquei ali, virado pras plantinhas. E ainda faz parte aqui da parte de... Que a gente senta aqui, né? Que tem um sofazinho e tal. Que é aqui que eu queria pôr. Só que eu coloquei naquele pilar, porque ele fica virado pras flores, ó. E tá exatamente com as cores das flores que tem aqui em casa. Tá vendo, ó? Tem florzinha laranja. Laranja. Peraí, eu vou lá mostrar pra vocês. O céu tá bonito demais hoje, né, gente? Tem florzinha azul. Aí tem o azul aqui. Tem florzinha roxa. Roxa escura. Ó. Azul. Aí tem uma laranja aqui. Tá vendo? E aí tem umas rosas perdidas aqui também, mas não tá em época de rosa. Mas tem essa aqui, ó, também. Que é aquela que eu falei pra vocês que essa planta é uma planta brasileira. Tá bom? E, ó, os bichinhos que eu customizei. Ali tem o duende e o coelho. Olha como o coelho tá soterrado de folha. Mas foi tudo feito aqui no canal. Quem que lembra? Faz tempão. Já tem um ano que tá aí, na verdade. E agora temos nossa decoração de Halloween. Não tinha nada aqui fora de Halloween ainda. Então, eu gostei. Achei que ficou bem legal. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu like também, que é super importante. E é isso, gente. Logo, logo, eu já volto pra vocês com um vídeo novo de Halloween. E é isso. Qual que vocês gostaram mais? De qual pintura? Eu acho que a minha favorita, por incrível que pareça, foi essa aqui. Acho que por causa das cores. Tchau, gente. Até mais.